Pai Pai, eu sinto saudades de ti Desde o dia em que você partiu Pai Pai Eu sei que seus sonhos Era de me ver crescer E aqui estou Pai Não esqueci a promessa Que eu te fiz Quando criança fui Quando eu crescer Eu vou mexer com o mundo Mesmo que fora Um a um Quando eu errar Eu vou me desculpar Quando aprender Também vou ensinar Pra se exemplar Pra se exemplar Pra se exemplar Pai Pai Embora nos sonhos Quero ouvir Sua voz Pai Pai Aonde tu Estás Eu te preciso Sinto Sua falta Oh Pai Embora nos sonhos Quero ouvir Sua voz Sua voz Pai Pai Não esqueci a promessa Que eu te fiz Quando criança fui Quando eu crescer Quando eu crescer Eu vou mexer Com o mundo Mesmo que for Um a um Quando eu errar Eu vou me desculpar Eu vou me desculpar Quando eu aprender Também vou ensinar Também vou ensinar Pra se exemplar Pra se exemplar Pra se exemplar Ah Oh Pai Aonde tu Estás Eu te preciso Eu te preciso Sinto Sua falta Oh Pai Embora nos sonhos Quero ouvir Sua voz Oh Pai Aonde tu Estás Eu te preciso Eu te preciso Sinto Sua falta Oh Pai Embora nos sonhos Quero ouvir Sua voz Saudades 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 Oh, pai, aonde tu estás? Eu te preciso, sinto sua falta